Senhor, que a minha tua glória faz brilhar a tua luz em meu viver Que eu possa enxergar, amando meu irmão, pedindo ansios Ó Senhor, vem guiar a minha vida Que meus passos sejam retos perante Ti Que eu possa caminhar, servindo de exemplo ao semelhante Mas Senhor, meu Senhor, quando eu caí Me ajuda a levantar Então pra sempre irei a Ti louvar E então pra sempre irei a Ti louvar